Prepare-se Partiu, partiu A calça dessa menina aqui é apertada Olha isso Pra ver meu pé? Dá O jogo é tão bom que dá pra ver o próprio pé Jogo ruim não dá Jogo ruim não dá, você sabe se o jogo é bom Quando você olha pra baixo vê o próprio pé Quando você olha pra baixo não vê o pé Tá ruim À Ative O pé Ative 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 Morra o tempo que leva pra recarregar isso aqui. Tá louco. Olha aí, joga por dois. Olha aí. Mano, o que tão faz de ano, cara? Só que tava campeando esperando os caras virem. Sabia que tinha uns carinha aqui, ó. Ah, meu louco morreu também? Ah, tá isso aqui. Ah, tá? Ah, tá? Que susto. Um cara que ele caiu e morreu de queda, né? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah! 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 E aí, morriu, morriu, morriu Essa arma aqui sozinha é melhor que a gente, ó, tá vindo aqui Ah, fala sério Ah, fala sério Já era E ali Carinha tava solo Não, hoje não, vou jogar provavelmente domingo Mas ele é rápido Se quiserem ver desde o início Ele é curto, aliás, né Eu ia jogar hoje, mas eu vou jogar Churrus Corredor Eu não tô vendo a cabeça da bruxa ali, não Os caras tão lá, ó, ele tá caindo aquele raio lá, ó O cara é aqui atrás Quem me viu Tem alguém correndo Porra Não, mate É isso Toma 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 Ai, não Sai de mim Ele é da puta Traçado Que gerado Não, até O que é que tem? Não sei Que gerado É isso Uma hora de jogo? Acho que tem. Deve ter umas duas, três horas. É que ele é filme, né? Geralmente, jogo que é filme assim é... Ufa! Ué, não tava aqui? Ah, tá ali em cima. Errou. Ah, demora a explodir. Que graça. Sai, 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 sai. Agora aqui. Ah, morreu eu e ele. Morreu eu e ele, eu tenho certeza. Já jogou já ou joga por dois? Erika. Erika. É bom? Quem jogou foi a Drika. Esse foi o cara que me matou? Acho que não, né? Matei ele. Tava lá em cima. Vamos ver quantos eu matei. Eu matado três, eu matei o cara. Queria que vocês jogassem comigo e me ajudasse a escolher as paradas. Só que tem delay na live, hein? É. Não vai ser... Não é tão bom. Tô morrendo. É. E aí 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 Deixa eu ver quantos eu matei Você morreu Christian Pena que a arma é lenta, cara Se não eu tinha matado esse cara aqui Ele ficou de costa pra mim, eu dei um tiro E o outro tiro eu errei Não vi ter desbloqueado Pelo menos eu tô jogando melhor que semana passada Matei três, ó Então eu matei esse cara que me matou Tchau